São mudas bem pequenas, mas que em breve vão estar grandes e exuberantes. Na contramão do desmatamento, a empresa que administra o Parque Nacional do Iguaçu desenvolveu um projeto para amenizar esse grave problema. 1.500 mudas de oito espécies de árvores foram plantadas. Seu Aleixo é um daqueles aposentados conscientes e foi convidado para participar do plantio. Ele já trabalha com o reflorestamento na fazenda dele há 20 anos. Para a gente que quer preservar a natureza, quanto mais planta, melhor. Com o desenvolvimento cada vez mais acelerado das grandes cidades, construções de prédios, casas, condomínios, tudo isso tem provocado uma diminuição das áreas verdes por todo o mundo. Muitas vezes, grandes territórios como esse daqui são destruídos para dar espaço a construções. Isso tem preocupado os ambientalistas. A falta de cobertura florestal no planeta é um problema muito sério, e que nós estamos indo para isso. O crescimento das populações, a ocupação do solo, pela agricultura e pelas próprias cidades, tem causado desmatamento. A água, para sair do solo e ir para a atmosfera, ela depende da evapotranspiração, uma boa parte dessa água, ela vai para a atmosfera a partir das árvores. Então, a árvore tira essa água do solo e libera pelas folhas na atmosfera. E essa água que está na atmosfera se transforma em chuva. Essa chuva vai para o solo e irrigar as plantas que nós comemos, né? E essas plantas vão dar base para a vida dos herbívoros que comem essas plantas, o gado, por exemplo, come essas plantas e nós comemos a carne. Então, para a carne, para frutos, para verduras, nós precisamos de chuva. Essas 1.500 árvores vão retirar do meio ambiente cerca de 240 toneladas de CO2, gás que mais contribui para o efeito estufa. Todo visitante que vem para a Foz do Iguaçu, ele pega um ônibus, pega um avião, né? Ele vem para cá e fica no hotel. E todas essas atividades, elas geram emissões de gás na atmosfera, né? O que a gente está fazendo aqui é neutralizar essas emissões. Sejam mãos pequenas ou aquelas que já carregam muita experiência. O importante é sujá-las de terra para plantar, não derrubar. Se você fizer um pensamento comunitário, se todo mundo plantasse uma árvore em vez de destruir, você teria realmente um ambiente, um mundo bem mais saudável, bem mais equilibrado. Música 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 Música